A nossa campanha esse ano é que rio o que queremos? Nós queremos rios vivos, rios limpos, sem esgoto, sem rejeito de minério, sem rejeito industrial. Nós queremos que os nossos rios não tenham agrotóxicos. Nós queremos, enfim, que os rios sejam do jeito que eles nascem, né? Absolutamente limpos e de boa qualidade para manter a vida e a biodiversidade e todas as atividades antrópicas que temos. Olha, eu quero um rio de águas cristalinhas, eu quero um rio que a gente veja peixe, eu quero um rio que tenha águas puras, eu quero um rio que tenha vida.